Olá meninas, hoje vamos para mais um vídeo, hoje vou fazer o passo a passo do Tucano, tutorial do Tucano, para esse tutorial vou usar o pincel da Macrilão número 2, pincel filete, esse pincel eu adaptei, eu tirei algumas cedas, então ele está adaptado, bom, para o passo a passo do Tucano eu vou usar as tintas branca, preta, amarelo e amarelo de novo, amarelo cadmio e amarelo ocre ouro, ocre ouro, esse creminho é para maciar a cerda de pincel, você pode usar qualquer creme em casa, condicionador, hidratante de pele, creme de cutícula, enfim, esse aqui é o gel de matizar, para que serve o gel de matizar? O gel de matizar é quando a tinta estiver secada, você pega na pontinha do pincel, mergulha o pincel, e passa na tinta, ela vai ficar ralinha, ó, assim ela vai correr melhor no desenho, não passem muito gel de matizar na tinta, até porque ele ralece demais a tinta, então você pode acabar, você não vai perder a sua tinta, porque ela vai secar de novo, mas não vai ficar do jeito que você queria, enfim, agora vamos para o passo a passo, para o passo a passo, vou começar pela cabeça do tucano passar aquela mancha branca na cabeça dele e aí Vamos lá. No início da manchinha branca tem uma mancha amarela. Antes da manchinha branca tem uma mancha amarela. Você vai preencher, o olho do tucano vai ficar aqui nessa manchinha amarela. Esse colarzinho aqui antes do bico, é importante você fazer pra saber onde vai ficar o bico. Onde vai começar, onde vai terminar o bico do tucano. Aqui é o olho dele. Agora, do ladinho aqui, eu vou começar a fazer a asa. Do outro lado também. E aqui embaixo, o rabo dele. O rabo dele, o rabo dele, o rabo dele. Agora, o bico. Aí vem a dúvida, qual o tamanho do bico? O bico do tucano, você vai fazer mais ou menos o tamanho do corpo dele. Vai tirar mais ou menos a medida do tamanho do corpo do tucano. Parte de cima, amarelo mais claro. E a parte de baixo, amarelo mais escuro, que é o cadmio. Bem na ponta do bico, você faz a manchinha preta. E aí? Bem na ponta do bico. E aí? 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 Aqui na asa, você pega um pouco do branco. Mescla com preto pra dar um sombreado na asa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Agora você pega o sépia ou marrom escuro e faz os galhos onde o tucano está repousando. E as folhinhas do galho da árvore. As folhinhas você vem dando leves puxadinhas com o pincel. Eu estou usando a cor verde oliva. E as folhinhas você vem dando leves puxadinhas. 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 Agora eu vou fazer o tucano de costas. Para fazer um pássaro de costas você faz a cabeça dele viradinha para o lado para aparecer um bico. E a asa você começa como se fosse fazer um coração. Para quem tem mais dificuldade do tucano você pode fazer um S. Você começa aqui, vira aqui e puxou. Aí depois completa a outra asa. E aí... E aí... E aí... Preencha uma asa e preencha a outra. Faz a mancha branca na cabeça até o início da asa. Até porque ele tá de costas. E com o amarelo cadmio, o amarelo mais escuro você faz a mancha onde vai ficar o olho dele. E aí... 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 Agora, o galho, como o tucano tá de costas, o galho vai passar atrás dele. E as folhinhas de novo. 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 E as folhinhas de novo.